Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Ri das Ostras. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um flagrante de excelência do nosso grande repórter de Teresópolis, Cacau Repórter, que estava curtindo uma praia em Ri das Ostras e flagrou o momento em que uma criança que estava perdida, se perdeu de sua mãe na praia de Ri das Ostras, mas foi encontrada. E serve, sem dúvida, de alerta para todos nós quando levarmos nossos filhos, nossos netos até a praia, estejamos atentos para que as crianças não se percam. Vamos então a esse flagrante emocionante, flagrado pelo nosso grande repórter, Cacau Repórter. Obrigado. 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 Fala com o seu nome. O nome é Sandro, o baralho de Ri das Ostras. O que aconteceu, Sandro, na verdade? Tem um palco solo, onde quando as crianças são perdidas, o pessoal leva até o São do Maranhão, que sou eu, e a gente bota nas costas e vamos procurar o pai e mãe, graças a Deus até hoje, lutamos sempre com os pais e as crianças. Por isso que as pessoas batem palmas, gente. Elas batem palmas, que é um alerta, que achou uma criança. É um alerta que achou uma criança. Tela Espectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV. Nosso telefone é 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.